Na Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o sinal é de alerta. Nunca os números de focos do mosquito Aedes aegypti estiveram tão altos no Estado. Segundo o último boletim divulgado, somente no ano passado, de janeiro a agosto, foram identificados mais de 6 mil focos em 131 municípios catarinenses. Neste ano, no mesmo período, o número de focos pulou para mais de 8 mil, um aumento de 34,5%. Santa Catarina sofre a influência do que acontece no resto do país. Então tem um aumento de população de mosquito, de casos de doenças no resto do país e nós teremos também esse reflexo aqui. Segundo a gerente de controle de zoonoses da Secretaria da Saúde, a situação é especialmente preocupante nas regiões oeste e extremo-oeste do Estado. É lá que estão 49 dos 60 municípios catarinenses considerados infestados por focos do Aedes aegypti. É uma região com bastante calor, que também tem chuvas, tem uma proximidade grande com a Argentina, que é um país que também tem a presença do Aedes aegypti. Então são vários fatores que contribuem para que aquela região seja hoje a maior preocupação do Estado de Santa Catarina em relação à presença do Aedes aegypti. Responsável pela transmissão da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya, o mosquito Aedes aegypti é típico de regiões urbanas de clima tropical e subtropical, onde existe a presença de calor e chuvas. A fêmea deposita os ovos em locais com água parada. Por isso, é importante a participação da população na eliminação de possíveis locais de focos do mosquito. A gerente de controle de zoonoses lembra que alguns cuidados são estratégicos. Qualquer recipiente que acumule água, que possa acumular água, é de risco para a proliferação do Aedes aegypti. Mas, especialmente, as caixas d'água e as calhas são recipientes de preferência, porque elas têm condições ambientais que o mosquito prefere. Então, são escuras, tem água com matéria orgânica, um pouco de matéria orgânica necessária para o desenvolvimento do mosquito e são de difícil acesso. Então, é importantíssimo que a população tenha cuidado com esse tipo de depósito. As caixas d'água precisam estar vedadas, não é só fechadas. Elas têm que estar vedadas à prova de mosquito, inclusive aquela saída do ladrão, que pode ser colocada uma tela, um tecido, para que evite a entrada do mosquito. E aí, se caixas d'água, não é só fechadas. Se está dando a prova de ropa de mosquito, não é só fechada do mosquito.